Música Quinta turma afasta excesso acusatório que impedia eventual proposição de acordo de não persecução penal a ex-diretor do Banco Máxima. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso em habeas corpus de um ex-diretor jurídico do Banco Máxima, antigo Banco Master, acusado de crimes contra o sistema financeiro nacional. O colegiado reconheceu excesso acusatório na denúncia e decidiu, por maioria, limitar a ação penal ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. Vários gestores do banco foram denunciados por supostos crimes cometidos entre 2014 e 2016. Além de gestão fraudulenta, o Ministério Público Federal acusou o ex-diretor jurídico de inserir informações falsas em documentos contábeis apresentados ao Banco Central e de manter a administração pública sem saber da real situação financeira da instituição. Após a sexta-vala criminal federal de São Paulo receber a denúncia, a defesa do ex-diretor entrou com habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pedindo o trancamento da ação, alegando que a denúncia seria inepta, sem justa causa e com excesso de acusação. Após o pedido ser negado em segunda instância, a defesa recorreu ao STJ. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que as penas mínimas dos crimes imputados ao ex-diretor, somadas, totalizam seis anos, o que torna inviável a eventual proposição do acordo de não persecução penal, razão pela qual é necessário antecipar a adequação típica, como admitido pela jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. O ministro considerou que não seria possível trancar a ação penal com relação ao crime de gestão fraudulenta, pois é imprescindível levar adiante a instrução do processo para averiguar o que realmente aconteceu. Para o relator, deve prevalecer neste momento processual apenas a imputação pelo crime do artigo 4º da lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, ressalvando a possibilidade de punição pelos crimes dos artigos 6º e 10º apenas em caso de não comprovação da gestão fraudulenta. Legenda por Sônia Ruberti